Tá com granada em mim? Tá, ele já sabe que eu tô aqui, então. Dei um tiro nele. Negão. Correndo pro céu. Boa. Dei outro. Pode ser matoso. Matei um. Tem um na minha granada, aqui na sua esquerda. Tá com cuidado. Achei. Matei. Deu faltar um. Tem outro corpo aqui. Pode ser que matou esse? Não.